Olá, o meu nome é Andressa Tanque e nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação de como vai ser o plano do curso de componentização e reuso que está sendo dado em 2021 na especialização de engenharia de software. Eu montei aqui um esquema no quadro de como vai ser esse plano, essa é uma aula não tradicional, geralmente as nossas aulas não serão assim com o quadro branco, porque eu geralmente vou usar a tecnologia, mas isso é mais para essa aproximação inicial. Então aqui eu tentei colocar num quadro, espero que não tenha ficado confuso, tudo o que a gente vai, deve trabalhar nessa disciplina. A primeira coisa que eu acho que é interessante e importante a gente ressaltar é que esse curso vai seguir uma trajetória muito interessante que é mostrar para vocês como é que eu tomo decisões de construção de componentes, como eu desenho componentes e como faço decisão do que vai ser um componente. E eu vou mostrar para vocês que essa decisão ela depende do que a gente chama de um estilo arquitetural. Então a gente sempre vai trabalhar num processo que eu vou chamar de top-down, não é? Em que a gente vai ver que a gente tem que começar analisando a escala maior do nosso projeto, que é a arquitetura que a gente pretende trabalhar ou o estilo arquitetural que a gente pretende adotar e a partir dele descer e tomar decisões sobre os componentes. Essa não é uma disciplina que se propõe a ensinar arquitetura de software em geral, a gente vai tocar alguns tópicos aqui e ali como base para você tomar decisões dos componentes, não é? Mas ela não vai tratar o assunto de arquitetura de forma completa e fechada, mas ela vai mostrar que é importante você ter consciência disso aqui para decidir quais são os seus componentes. Os estilos arquiteturais que a gente vai passar aqui no curso, eu esqueci de escrever aqui, aqui é só, vão ser dataflow, a gente vai começar com esse estilo arquitetural, porque é o mais fácil de você começar a entender como usar componentes com ele. Depois a gente vai falar de eventos, model view controller, que é uma arquitetura muito interessante em que se divide os papéis de cada conjunto de componentes. A gente vai falar de mensagens e o que a gente chama de service oriented architecture, que é SOA. Então a gente vai ver a importância dos componentes desse contexto, como é que eles vão ajudar você a trabalhar com essa tecnologia. Finalmente a gente vai falar um pouquinho sobre containers, que é a ideia de que você vai componentizar subsistemas inteiros. Em relação aos componentes, a gente vai tratar coisas como, a gente vai entender o que é um componente, como construir ele, como desenhar. A gente vai falar sobre black box e white box, que é um conceito bem importante para você entender quando é que você deve detalhar, como é que você pode usar blocos de construção maiores sem precisar se preocupar com os detalhes e assim por diante. E a gente também vai falar de pequenos componentes que você pode coordenar para construir coisas, ou grandes componentes que podem ser subsistemas ou pedaços do seu sistema. A gente vai passar por várias arquiteturas. Vai falar sobre Java, porque essa especialização está construída em cima do Java, então a gente vai falar de Java Beans, da tecnologia, a gente vai ver bastante coisa em Java. Mas a gente também vai ver os web components, que são esses componentes que estão funcionando em cima da web, tá certo? Vai falar de componentes distribuídos, as diversas tecnologias e como é que eles se distribuem em servidores e assim por diante. E vai falar de serviços e microserviços, que hoje em dia, principalmente os microserviços, estão bastante em voga na forma de você componentizar, estruturar e coordenar o seu sistema. Outra coisa que eu vou mostrar aqui também, que não está listado, mas eu vou falar do ML, que é uma abordagem para você modelar as coisas. O ML vai servir como uma espécie de referencial visual para a gente entender as construções que a gente vai fazer nesse curso, ok? Então eu espero vocês nas próximas aulas que vão seguir essa primeira apresentação. Até lá!